A seguir, Circuito Gastronômico une estabelecimentos de São Pedro da Serra, Distrito de Nova Friburgo, na região serrana. O evento acontece até o fim deste mês e conta com culinária variada, com o uso de ingredientes regionais. Só conhecer São Pedro da Serra já é um passeio e tanto para quem curte estar mais perto da natureza. E juntando tudo isso ao melhor da cozinha, não tem nada mais gostoso. Nove estabelecimentos participam do Circuito Gastronômico Sabores da Terra. O restaurante da Andréia e do Marcos é um deles. O casal é do sul do Brasil e escolheu São Pedro para viver. E no ano passado, abriu o restaurante. A proposta do espaço, que tem decoração rústica, é unir boa culinária e arte local. Ambiente rústico, bem aconchegante, juntamente com arte, porque a gente abriu um polo cultural aqui. Então, para que o pessoal venha, possa apreciar a arte e levar a arte também, porque elas estão à venda também. Tanto os quadros, como também cerâmicas, né? E boa bebida também. O cardápio do restaurante é variado, mas para o Circuito Gastronômico, foi criado um prato exclusivo. É um risoto preparado ao vinho, né? Trazendo o shiitake, que é um ingrediente da região, né? E a gente incrementou com especiarias próprias, né? Amêndoas e damascos. E aí ele vem também com uma outra, né? Um outro, digamos, componente da região, que é a truta. A proposta do Circuito é justamente incentivar o uso de alimentos produzidos na região, como a truta, no preparo dos pratos. O evento é organizado pelo Polo Gastronômico de São Pedro da Serra, criado este ano. Nós criamos esse polo gastronômico no mês de março, né? Até para uma interação, para ter uma interação entre os restaurantes, e para sentir também cada demanda, o que cada restaurante estava sentindo com relação a essa retomada. E nada melhor que cada restaurante mostrar o que tem de melhor. O Bruno e a mulher também são donos de restaurante. Ele, formado em História, e ela, bióloga, decidiram investir na gastronomia. Há um ano, o estabelecimento oferece um menu com culinária típica alemã, mas também tem outras opções, além de uma grande variedade de bebidas e produtos artesanais. Para o festival, a aposta foi num prato quentinho, para aquecer do frio dessa época do ano. A gente criou para esse circuito o creme de baroa, né? Com shiitake, salteado no azeite e servido no pão italiano. Então a pessoa vai no frio de um prato que é bem saboroso. Além de fortalecer a integração entre os estabelecimentos gastronômicos de São Pedro da Serra, o circuito oferece para os visitantes a oportunidade de estar em contato com culinárias que não são tão comuns, como a desse restaurante paquistanês, que promete conquistar o paladar dos visitantes, através das especiarias. A Alessandra é a proprietária. Ela vive em São Pedro da Serra há 15 anos e conheceu o marido, que é paquistanês, pela internet. Os dois se casaram e ela passou uma temporada no país asiático. Foi quando aprendeu a fazer boa parte dos pratos que integram o menu do restaurante. Quando a gente veio para o Brasil, ele sem falar o português para arranjar emprego, seria muito difícil, aí veio a ideia de, poxa, então vamos abrir um restaurante? Vamos, vamos tentar. E aí, há dois anos já e pouquinho, estamos aí. Os pratos principais do Paquistão, que as pessoas normalmente mais gostam, encontram aqui. A gente traz as especiarias todas de lá, todo ano. E são esses temperos, chamados de masala, que dão diferencial no prato criado para o circuito gastronômico. É uma pot pie, uma espécie de mini torta, que leva a truta e o aipim de Nova Friburgo, com cogumelos, queijo, a masala paquistanesa e um chutney de tamarindo. O Paquistão está a 13.700 quilômetros de distância do Brasil. Mas, se depender da Alessandra, dá para ter um gostinho da cozinha do país, do sul da Ásia, aqui em São Pedro da Serra. Sejam muito bem-vindos, venham conhecer São Pedro da Serra, que é toda a parte do universo. É um lugarzinho mágico. Eu falo que é um universo paralelo. A gente aqui está numa bolinha maravilhosa. Legenda Adriana Zanotto